Eu sou o menino mais veloz da cidade. A gente vai pra esse daqui e subimos. Só falta ser referência ao primeiro episódio do South Park. Prontinho! Uma modificação genética e esse Mephisto quer criar um bicho com 4 bundas. Só falta ser isso. Já que eles pegam o bicho do gato e o bicho sai pela bunda. É interessante pra eles fazer um gato com 4 bundas. Passei 4 vezes mais. Então eu acho que vai ser isso a história. Porque a referência total é o episódio do Mephisto. Que ele faz só animais com 4 bundas. Vamos ver. Pior que esses novos amigos da liberdade até parecem um grupo de super heróis de verdade. Carangueiro! Não fuja! Essas ofertas da D-mobil são por tempo limitado! Ué? Deixa eu te falar da nossa política de transferência de minutos! Não dá pra subir aqui Acho que aqui dá Beleza, o novato chegou Anda, novato Posso ajudar? Oi, a gente se inscreveu no passeio Ah, sim, o passeio noturno, não é? Ah, isso, chegamos cedo Bom, por questões de segurança Os passeios só acontecem das 10h à meia-noite Por quê? Só pra dar mais medo? A espera vai valer a pena Vejo vocês depois Merda, e agora? A gente vai ter que esperar Não dá pra deixar ninguém entrar ou sair por esse portão É mesmo, a gente vai ter que esperar aqui até a noite Ok, e fica muito longe? Ah, umas 6 horas Tá, é só esperar 6 horas e tá tudo certo Se é ao menos alguém conseguisse avançar no tempo, né? Daqui a 6 horas Alguém aí trouxe algo pra comer Bah, a gente devia ter trazido um lanche Cacete, isso vai demorar? Ainda mais 6 horas Que caralho Sabe, você ainda não explorou todo o potencial de distorção temporal da sua bunda? Uma coisa que poderia aprimorar a sua habilidade Talvez fizesse o tempo passar mais rápido Tá vendo a venturinha do ar-condicionado? Sim Bem ali atrás de você Perto do portão Tô vendo Do lado esquerdo Não tem como errar Estou vendo Se você peidar nessa venturinha A oscilação do gás vai ser filtrada pela pálvula de expansão Se misturar com o fluido refrigerante pressurizado na serpentina compensadora Não pergunte se isso faz sentido Peida de uma vez na venturinha Já vou ligando pra você Tá certo Faz todo sentido Que porra foi essa? Cacete, tá com cheiro de carniça Bem já noitecinho Vamos regrupar Tá, faz todo sentido Se o Morgan Freeman falou que faz sentido Quem sou eu pra discutir com ele? Calma gente Tô luteando Ah, jovens interessados em engenharia genética, hein? Que maravilha Entrem Lá vamos nós conhecer os macacos com quatro bombas Ah, oi Ah, tem mais um Como vai senhor? Ora, ora Quantos? Tima Olha lá, cavalo de quatro bombas Bem, fico feliz que vocês estejam interessados em engenharia genética Essa ciência começou com uma simples pergunta É possível criar um macaco que tenha quatro bundas? A resposta é sim E hoje temos como colocar mais bundas em porcos, cavalos, qualquer coisa que possam imaginar Pois não, rapaz Isso serve pra quê? Ah, você é desses céticos, hein? Bem, vem cá que eu te mostro como é possível Pra quê, meu? Vamos, deixa disso Não queremos perder de ver o gorila com a tribunda se alimentar Vamos lá Por favor, sentem-se Você conhece aquele jogo Half-Life? Ok, vamos nessa Pior que eu falava que começa assim mesmo Aqui vemos a estufa A engenharia genética nos permite cultivar tomates, cebolas, pepinos maiores, frutas e verduras com mais bundas Significam mais nutrição para pessoas em todo o mundo Faz sentido O que tem de bom nisso? Ha, fanáticos religiosos Não brinque de Deus ou vai pagar por isso Vamos pro segundo andar, tudo bem? Outro benefício da genética é a combinação de animais Como os burro-olfinhos, os peixoeiros Os macacos guidos e muito mais Quando colocarmos mais bundas neles Estaremos realmente contribuindo para a ciência Dá pra explicar como é que isso ajuda a ciência? Qual seu nome, rapaz? Super Craig Veja, Super Craig Quando aprendemos a fazer coisas nos animais Esperamos poder fazer o mesmo em humanos Você pode pensar que é impossível ter mais bundas Mas não é Como podem ver, a engenharia genética não se resume a animais e verduras Nós também queremos ajudar as pessoas Aqui vemos mutações genéticas do meu falecido filho Quase ninguém lembra que eu já tive um filho chamado Terence É mesmo, eu me lembro dele Eu sempre quis saber o que houve com ele Terence morreu tragicamente Quando os garotos resolveram brincar com uma relíquia da Barbara Streiser Eu lembro Eita, acho que foi a gente Primeira temporada Então, você tá fazendo tudo isso só pra trazer seu filho de volta? Trazer de volta? Claro que não Quero colocar mais bundas no cadáver dele Para ele poder finalmente descansar em paz Vamos em frente para o quarto andar Ah, merda Enfim, chegamos Último andar do prédio e o fim da visita O que que é isso? Isso Isso são terríveis e monstruosos erros da ciência Nosso novo benfeitor queria que modificássemos geneticamente os cistanistas Para torná-los mais fortes e ensandecidos Não, sério Por que caralhos você faria isso? Mas como assim? Por que caralhos melhorar geneticamente a luz da sexta série? Calma, Super Crack Como acha que pagamos por isso? Temos doadores nos financiando Nosso último benfeitor pediu esse exército de cistanistas mutantes Para proteger gatos alterados Que gatos alterados? Ah, o caminho é por aqui Gatos com quatro bundas, ué O benfeitor rico chamado Sr. Connor Fez doações para aprimorarmos gatos de rua com mais bundas Nossa companhia coloca bundas em coisas a preços competitivos O problema é que gatos ficam muito agressivos com mais bundas Eles ficaram extremamente letais Então por que você traz um bando de crianças aqui? Olha, não precisa se preocupar Este prédio tem um sistema de segurança muito avançado O Greg é sempre pontual, mano Isso é novidade pra mim Alguém desativou o sistema de segurança Como assim? Olá, amigos da liberdade O que você está fazendo, gordão? Então desvendaram meu plano, amigas da liberdade Acham que podem herder? Ah, tem alguém aqui que gostaria de dizer olá Vai, novato, diz olá Galera! Tchau, galera, guaxinim! Quer parar com isso? Escutem, não faça nenhum acordo com o incidente humano Ele é um animal! Já falou demais, guaxinim Você tem sido um calo no meu pé, novato Você não devia se meter com o Mitch Connor Cadê você, seu merda? Sr. Connor Se desativar o sistema de segurança, todos nós vamos morrer Que? Foi mal, doutor É preciso fazer alguns sacrifícios em prol do futuro da cidade Até mais, amigos da liberdade Agora é Half-Life mesmo Meu Deus, cara Vamos lá, né, velho? Lacaio, se juntem! Desculpe, garotos, mas todos nós vamos morrer, provavelmente Certo Cuidado com as garras! Que bom! O pedorreiro tem um lacaio agora? Maneiro! Pegamos ele! Fica longe, bichano! Sem fraqueza! Antes do meu eu do passado do que eu agora, velho É isso aí! Sabe, eu acho que esse painel não abre a porta Muito bom Opa, parece que eu soltei mais cobaias Acho que é bom saber que minhas cobaias desejam loucamente carne humana Pode ser efeito colateral das bundas adicionais Deve ser Eu tenho ferramenta pra isso Você vai perder Miau Miau É agora Tá, vamos nós A gente devia se juntar Mysterion trabalha sozinho Hério? A gente tá meio que trabalhando junto agora Mysterion trabalha sozinho Então tá bom Opa, eu acho que acabei de fazer besteira com o gerador Muito bem Mas vocês ainda estão em desvantagem de bundas Tá tranquilo, velho Não me importa o que isso A gente avança um pouco cada turno É assim que uma broca funciona Recua Bola de pelo Esses três estão presos aí, né? Então quem é nem? Prepare-se para o seu fim Manda bala Incrível Vocês unibundas detonaram os multibundas Isso não faz sentido Muito bom, muito bom Minhas pobres criaturas Temos que sair do laboratório Talvez Dê para passar pelos maiores espécimes Por aqui, crianças Nossa Ok, dessa vez a porta está prontinha para abrir Todo mundo morreu Os sistanistas mutantes estão à solta Com certeza não era para isso ter acontecido Nós somos idiotas Nós somos idiotas É, todos somos idiotas Ai, seus Está tudo bem Estaremos seguros no bonde de visita Ah, o bonde de visita está desativado Alguém precisa acessar o processador e usar o controle manual Onde está o processador? No terceiro andar Ah, que bombeira minha por lá embaixo, não é? Então alguém precisa descer para o terceiro andar e acessar o controle? Eu não Eu não Eu não Eu não Eu não Sinto muito, novato Mas tem que ser você mesmo Se parar para pensar É tudo culpa sua mesmo O que eu fiz, bicho? Eu devia ter instalado aquele app Para controlar a CPU do meu celular Como assim? Faz agora Não dá Não pega de mobile aqui Mas é claro que é O que você postou no Baixingran, Sten? Esse me deixou passar na mão Ai, meu Deus Eu quero tirar foto dos gatos de quatro bombas Cuidado aí O comportamento dócil dos nossos gatos mutantes parece ligado a Aids Felina O que? Ah, Sten, amor Ah, Cistanista Receita de Dervid Estonteante Certo? Pô, aqui eu buguei, hein Opa, pera Tem negócio aqui Ah, nada de mais É como caralho eu vou desativar essa porta Mas eu sei o que você não está velho Pipa não é Aqui talvez O ferramenta tem o que você precisa é isso aí eu coloquei as escadas atrás daquela porta mas para abri-la precisa de energia o único objetivo das escadas é não precisar de eletricidade ligue aquele gerador e o acesso às escadas deve abrir o craig tá muito puto ah agora a gente pausa para pegar o negócio aqui ué alguém disse diabetes agora lá vai siga em frente bravo guerreiro nos veremos de novo tá bom é isso aí desce as escadas até o terceiro andar ok você deve estar perto de uma falecida do filho siga para o oeste o negócio está louco aqui olha só aquele pirralho vem cá idiota ai jesper chega mais cara olha vem ver uma foto de peitos peitos eu quero ver peitos onde fila Eu sempre tô amigo. Esse é o meu segredo. Eu achei que ia apertar o botão ali, talvez se eu fizer assim, a gente pausa, vai até lá, aperta o botão. Já teve um que não ficou impressionado aqui ainda. Eu gostei muito, meu amigo. Preciso ver esses espíritos! Puta, não vai dar. Pasa! Achei que ia dar tempo de passar na porta. Já falei, pra não ficar na frente dos peitos. Tô tentando ver uns peitinhos. Os peitos são pra todos! Tô tentando ver uns peitos. O que tá acontecendo? Seja o que for, é uma boa forma de definir ver. Que nem eu sei que porra é essa mano. Obviamente uma situação em que a chave pila se destaca. Vem cá! Outro buldão, hein? Por que não? Uáááááá! Meu Deus! Eu venho tanto, vocês! Muito bom, tó bom! Estão passando por poucas aí. Inimigo abatido. Vou limpar minhas bundas com vocês. Espero que não seja as quatro. Abra um aras para o Mysterio. Sem piedade. Vocês pirralhos se acham espertos porque vão para a escola? Agora não vou. Lembrem desse dia. Pais de Jotas não perguntam sobre os meus interesses. Agora você se lascou. Batendo ponto. Eu tenho certeza que você está no lugar errado na hora errada. Passou para o lugar bom até. Tá porra mano. Passou para o lugar bom até. Porque agora eu vou pegar os seus dois aí. Eu estou sentindo muito. Agora é minha vez. Muito bom. Dificinho. É isso aí. Ele liberou o caminho. O processador deve estar depois da porta. Vamos descer e ajudar você. Esse aqui claramente bugou, né? Novato, graças a Deus. Você tem que detê-lo. Ele pirou de vez. Cosa, você é cusão do caralho. O que você está fazendo? O Conan me trouxe hippie, pão mana. Aquele filho da puta. Ah, cala a boca Guaxinim. Logo a cidade vai te livrar de você e de todos os amigos do Guaxinim. Somos os amigos da liberdade, seu gordo. Sabemos o que fez, Harry. Você matizou as drogas e a bebida das pessoas com urina de gato para pirar todo mundo. Queremos saber o porquê. É, porquê, seu filho da puta? Ah! Preciso mesmo me explicar, Guaxinim. Essa cidade está doente. Você sabe disso. Só tem um dia do ano em que a cidade fica como deveria ser. No Natal. Por isso, me aliei à Câmara do Comércio e usei eles para executar o meu plano. Aumentar a criminalidade. Culpar o prefeito. Me candidatar. Ter muitos seguidores. Cliar clones mutantes. Me eleger. Natal todo dia. O que você achou? Plano maneiro, não é? Cara, rápido! Tira uma selfie! Aham. Beleza, tirei. Vincite no PowerPoint. Chega a ser quase uma pena que ninguém vai ver que meu plano foi perfeito. Cara, dessa vez você foi longe de Morris. Ninguém vai deixar você virar prefeito. Ah, não? Peguei todos os seguidores do Novato. Cada um deles é agora meu seguidor. Caramba, que malandro! Eric, sei que Natal todo dia parece ser divertido, mas na verdade não seria bem assim. Vai se foder, doutor Timothy. Se vocês não se importam, eu tenho que ganhar uma eleição. Ganhar! Que merda! Ah, lá se foi o processador principal. Droga, por que instalei isso no alçapão móvel? E por que não? Acho que alguém vai ter que abrir caminho até o andar térreo e chamar o ponte de visita de lá. Tá bem, tá bem. Anda logo, Novato. A gente tem que sair daqui. Por favor, eu quero dormir. É, Novato, para de rolar! Quase cochilando aqui já. Quem tá chorando? Tem caos demais nesse lugar, galera! Eu quero ir pra casa! E se a gente fosse com a Chininha, Amigos da Liberdade, será que teria acontecido tudo isso? Será? Não fique se fazendo perco! Pai, se o senhor veio no início, eu te amo. Eu dou um oi pra mamãe e pra você. Caralho! Caralho! Caralho do núcleo! Acho que por aqui o que da pra fazer é isso. Deixa eu ver o outro lado agora. Caralho! Caralho do núcleo! É, isso aqui foi uma vinheta. Então vai pela coloca. Caralho do núcleo! Caralho 50K помc D- Kc Caralho dos núcleos! Caralho do núcleo无-seDe Loie! Tinha esquecido que ele afasta a parada A ferramenta chegou É, é do nuclear ou do Dr. Manhattan, sei lá Incrível Deixa eu ver como é que é esse traje pra ver se ele estiloso Não tem luva? Ah, põe essa luva branca então, vai combinar pelo menos E as poderes a gente pode trocar pra energia talvez E assim... Hmm... ... ... ... ... ... ... Eu quase não estou usando essa bagaça aqui, não está tendo muita necessidade, a gente está matando tudo muito rápido Pronto, agora está mais nuclear Aqui, Caiozinho, aí, para dentro O caos pelo caos em si Certo, agora a gente pega aqui, equipa humana Pronto? Eita porra Conseguimos novato Meninos ficam bonitinho chorando, não ficam? Toma essa Tira foto de quem é chorando Caralho, sacanagem Tadinho Quem é essa Wenge que você está falando ferramenta? Olha a foto do mosquito, tadinho Vamos lá Vamos lá Opa 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 Uma furia diabética saindo Beleza, foi Bem, parece que todos os animais mutantes escaparam Opa Que isso, mano Parece que esmarrou nos sextanistas mutantes Ah, eles parecem famintos Não vire jantar Não pretendo Talvez 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 É para puxar essa alavanca aqui Girar essa bagaça na verdade Não, não dá tempo Hum Tem algum jeito para a gente passar isso aqui sem Acho que não Opa Cuidado com as grades Projetei elas para serem removíveis caso alguma coisa precise atacar vocês por baixo Tá, bom saber Não, não dá tempo Certo Vocês não se acham espertos porque vocês vão para a escola Eu escolho a dupla Meu Deus, eu odeio tanto vocês Acho que vai feder Eu escolho a dupla Meu Deus, eu odeio tanto vocês Vamos lá, Lacaio. Eu luto o Agorita? Sim. Vamos lá, Lacaio. Vamos lá, Lacaio. Vamos lá, Lacaio. Eu estou sentindo muita coisa agora e uma delas é necessidade de algum de você. Toma essa, Carta-Segra. Vou esmaquear vocês, idiotas. Dizem-me a lição, Lacaio. Mó chuva do nada. Eu não vou esperar essa tacadeira. Os professores são idiotas! Fazer o isolamento acustico para ninguém ouvir os gritos não foi barato, viu? Tem cara vivo ainda mano Ah, agora mudou o lugar Isso eu já falei, é só ficar parado É hora de trabalhar Aqui Aí é os Eles não batem mesmo Sinta o caos fluindo através de você As vezes, o que separa a gente do caos é um pequeno espaçador Ah, ai 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 Esse ratel parece que está faminto É assim que a gente faz as coisas na sexta série seu merdinho A gente não vai chegar lá, então vai ser isso aqui mesmo Ah 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 Vou chorar bebezinho Hum Essas criaturas podem ter morrido Mas admiro a inclinação delas para o caos Agora... Vou limpar minhas bundas com vocês Eu acho que esse cara não foi embora Eu acho que esse cara não foi embora Eu acho que esse cara não foi embora Toma essa babaca Tchá Puta merda Você é mais idiota que a escola e os pais juntos Mais notícias vilões, agora eu sou herói Ah 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 Agora você se lascou Acabou sim Acho que vai acabar bem o clone nesse turn também Só mais uma ação Ah 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 Na venda eu não quero jogar babyball papai Hehehe Beleza Atenção, os espinhos estão vindo A minha escolha é tão idiota Uぁ Cabeu que é bom pra tá Agora que eu vi que tem um gato ali AI Invecim unibundo idiota Agora a gente vai dar escudo pra todo mundo Vou esperar o cara pegar o gato aqui Você vai morrer Eu podia ter dado um passo pra direita, ele já ficava livre E aí Skulls vai te pegar Pega o Skulls Super vitória Eu vou fazer a cara de burrado de rota Caralho, tem mais ainda mano, na moral gente Tá bom já Porra Pega o bicho pro boss Pega o bicho pro boss Pega o bicho pro boss Vem cá apiar alho Talvez precise terapia pra superar a gente Agradeço pela ajuda novato Gatou Aquele ratão não tacou cara boa Fico perdeu Ah Qual seu problema agora? Que felizes tá minhas torturas? Acho que vou arregar, galera. Foi um caso de qualidade, eu acho. Pronto pra parafusar os vilões. Pistoleiro! Caralho, furaram você! Beleza, faltam dois. Pistoleiro! É o que aconteceu! Pistoleiro na merda! Ei galera, querem ver o martelo do caos? É Mazeiro! Vamos lá! Porra! Amei! Acaba os sestanistas! Vixe, meu pai ali velho! Ah! É você! É você! Meu Deus! Sou eu, o papai! Eles querem tirar o meu DNA e o da sua mãe! Você tem que me tirar daqui! O computador está aguardando uma amostra do DNA da sua mãe! Rápido! Ela está na outra sala! Pega a amostra do DNA dela e traz aqui! Rápido! Hã? Aguardando a amostra de DNA orgânico! Sestanistas! Apareceram do nada! Minhas pernas estão quebradas! Eu estou assim! Mamãe não consegue andar! Você precisa buscar ajuda na cidade! Meu bem! Me escuta! Eles iam decapitar seu pai para digitalizar o DNA dele! Sinto muito, mas você precisa terminar o serviço! O único jeito de sair daqui é matando o papai! Eu ouvi isso! Que merda! Qual é o seu problema? Será que dá pra eu ter uma conversa com o nosso bebê sem ser criticada? Ah! Lá vem a vítima de novo, hein? Como se você não contrariasse tudo que eu digo! Ok, senhor! Nunca errei na vida! Valeu, meu bem! Corta a cabecinha do papai! Rápido! E se eu não quiser cortar a cabeça de ninguém e nem matar ninguém? A anatomia de multibundos de Grey! Tá certo! Acho que tem que escolher, né? Não tem muito o que fazer não! E escolha merda! Normalmente não! Dois merdas com o pai! Aguardando a amostra de DNA orgânico! Cara, se decapitar o cara morre! Se cortar o braço dela e for que já está caído... É o menor problema, eu diria! É horrível, mas é o menor problema! Agora, como que eu faço isso? Eu não faço ideia! Porque dá para viver sem o braço! Dá para viver sem cabeça! Fazer algo na cadeira? Hum... Que cadeira? Aqui, né? Não! Não dá não! Aqui, né? O que ela disse? Ela disse que nada é culpa dela, não é mesmo? Eu sabia que ia ser mais ou menos assim! E é por isso que mando sua mãe manter aquela matraca velha fechada! Vai se fuder! Não falei que se descobrissem os poderes do nosso bebê, eles iam pegar nosso DNA e fazer um clone! Disse porra nenhuma! Escuta! O processador aceita o DNA de qualquer um de nós! Só dá um jeito de trazer a mamãe para cá! Não força nosso bebê a escolher um lado! Não é justo! Eu estou preso dentro de um tubo esquisito! Eu estou com as pernas quebradas e meu braço quase caindo fora! Se eu me mexer, eu vou sangrar até morrer! Ouviu isso? Traz o braço da mamãe! Isso deve resolver! Esse cara atrás dele, aqui não dá para fazer nada não! Não dá nem para subir nesse cara aqui! Não! Por favor bebê! Eu já perdi muito sangue! Mas que merda hein! Ah cara! Que decisão bosta velho! Não! Não! Isso opera o laser! Para! Você vai acabar matando o papai! Não dá para matar os dois! Assim eu fico com remorso velho! Ah que merda velho! É aquilo que eu falei né velho! Dá para viver sem braço! Dá para viver sem cabeça! Provavelmente não vai ser queira até morrer! Caralho velho! Que decisão merda! Ah velho! Não sei mano! Vai morrer alguém de qualquer jeito! Eu acho que vai morrer os dois na real! Minha ferida não tem como eu te levar para o hospital daqui! Você vai morrer de qualquer jeito! Desculpa! Se você tirar meu braço eu vou morrer! Por favor não mata a mamãe! Mamãe te ama! Tá bom! Ela falou que me ama! Então eu perdoa ela! E aí! E aí grande! Matou a mamãe? Matei! Por favor! Sua mãe fez a sua cabeça! Ela é a culpada! Mata ela! Tudo o que eu fiz foi amar você! Ah é fácil! Essa é a sua última chance! Não aperta esse último botão! Que pariu viu! Ah vamos no pai ué! Espera espera espera! Antes de fazer isso! Antes disso! Pergunte para sua mãe o que ela estava botando na sua comida! Confia em mim! Vai lá e pergunta! É bom você saber disso! Tá bom! Eu quero conversar com ela! Não quero puxar o braço! Aí é foda! Tô na outra pessoa para ousar! Vai morrer de qualquer jeito! Sinceramente! Ei! O que você está fazendo? Aquela puta desgraçada fez a sua cabeça! Ela é uma cobra! Uma bruxa! Meu Deus! Não! Ainda bem! Eu sabia! Você não teria coragem de machucar o papai! Agora vai e mata a tua mãe! Ah! Ah! Eu estou com medo! Com muito medo! Adeus! Papai te ama mais do que tudo! Ah! Ah! Ufa! Minha nossa! Obrigado! Muito obrigado! Ah! Vai e força! Não! Deus do céu! Ah! Meu Deus! Tô com tanto medo! Não! Por favor! Que beleza Minha filha, você não vai sair viva daqui, não tem como Acho que vem boss aí Alguém me tira daqui, socorro Ei, você é aquele pirralho idiota Me tira daqui Disse pra me tirar daqui, idiota Eles querem botar mais bundas em mim Se torna dinheiro genético, por 25 centavos Toma Mas que porra, mano Mais uma bunda, porra, cara Mais duas Mais três Para Eu não quero mais bundas A mulherada não vai curtir Mais uma, então Tem limite, eu vou ficar colocando aqui, mano Melhor investimento Toma, danada Pode fazer tantas escolhas difíceis Colocar bunda nele, me ajudou Terapia Prontinho, viu só? Não foi tão ruim, não é? Por que demorou tanto? Ficou lá de babaquice, só se divertindo? Beleza, amigos da liberdade Temos que voltar pra cidade e contar pra todo mundo o plano do Kodner Eu acho que não, pessoal Vocês vieram até aqui só pra morrer, guaxininha, amigos Amigos da liberdade Guaxininha, amigo Amigos da liberdade Guaxininha, amigos Guaxininha, amiga Cuidado, pessoal Ele tem algum tipo de superar Acabou, seu gordo Vamos dedar você pra todo mundo É, ouviu isso, Kodner? Seu filho da puta, é por aí de... Cala boca, guaxininha A gente precisa um do outro, não é? Eu crio crime e você acaba com ele Eu sou bom pra sua franquia Ah, merda, agora entendi Mas aí o novato apareceu e tentou me impedir Eu não tive escolha Criei meu próprio novato O que você fez, Eric? Simples Como deter um amigo do guaxininha Criando um amigo do guaxininha enorme e geneticamente alterado A partir do DNA de um herói O quê? Ah, cara, que coisa mais tosca Como assim, guaxininha? Sério? Você vai lutar contra um super-herói Criando um mutante genético gandralhão Com o DNA do super-herói Isso aqui é cheio pra caralho É, porque é legal Não é legal Não é legal porque é tipo o inimigo supremo Ah, dá um tempo Mas enfim Não consegui terminar de pegar o DNA do novato Então eu tive que clonar um super-herói diferente Qual dos super-heróis? Ah, não, mano Eu voltei Ah, não Meu Deus, cara Olha pra mim, primo Kyle Eu virei uma terrível mutação genética Fica calmo, primo A gente vai te ajudar Não, acho que a reestruturação molecular afetou meu cérebro Tenho que atacar vocês se não quiser ficar com enxaqueca Prepare-se pra morrer, fracotes Cara Pelo menos você se vingou Afinal, seu pai que comeu sua mãe É verdade, né? Vou pegar uma coisa pra esse lado Chefe tamanho GG Tá, só fica calmo, primo Vai ficar tudo bem Desculpa, Kyle Mas eu tô cheio de fúria mutante Eu tenho que destruir vocês Espera, espera Para tudo Tem alguma coisa errada, doutor? Ufa, tudo bem Só queria observar um super-herói geneticamente aprimorado Transformar seus mini-inimigos Numa poça de sangue Fingam que eu não estou aqui Certo, mas... Não vou deixar Esse cara me estava escondido no seu cu o tempo todo? Estava Ah, eu machuquei meu braço Foi só um arranhão, mas eu tenho energia Como coça? Isso é muito injusto Tô dentro dele, mano, Rata Lá vamos nós Chave de fenda da morte Isso foi desnecessário Prepare-se para o seu fim Nem vai ver o que te atingiu É pra calmo Cuidado com os olhos Esses óculos são de grau Você não tem ideia de quanto custa um desses Calma Ah, ela é imune, é choque, velho Quer pra alguém escalar as minhas dobras E estancar esse sangue? Ai, cuidado com esse dedão Eu tinha uma verruga aí que estourou e infeccionou Aqui não vai dar pra chamar o boss, né? Cara, eu vou chamar a classe Ah, nem fudendo É isso aí, vadia, você tá morta Meu Deus, que merda Alguém vai ser consertado Quem é que vai ser? Que merda, hein? Saque! Tenha cuidado É agora Não tem nem com o que acertar aqui, velho E o martelo vai criar calça a todos que me desafiarem É o horário de serviço, Lakaio Para o caos Ok, e agora? Agora espera aí Vamos, mãe Ah, acho que meu nariz tá sangrando Ah, parece um vulcão Certo Tá, você não é imune a nojo Pelo que eu tô vendo Só que o ataque do sistema vai dar mais dano Então é melhor usar esse daqui Por isso que vai dar repulsão Ah, você é imune a repulsão Esse dá mais dano Você consegue, Budão O Pondão tá fudendo legal com eles Definitivamente esse não deve ser o jeito Isso é muito injusto Pronto, bem melhor Nossa O cara só pegou todos os turnos pra eles Já tô pronto por equipamento pesado Ah, que nojento Até que mês é? Ah, maldição Tempo, tempo Eu preciso limpar os óculos Justo Não temos como vencer A gente tem que resistir até amanhecer A Peredrine não aguenta pregação Como a gente vai resistir até amanhecer? Não sei, mas a gente tem que tentar Ok, acabou o tempo Já limpei meus óculos Só usar o poderzinho lá agora Novato, seria uma boa Você soltar aquele peito Que faz a terra dar meia volta Sim, é o que eu pretendo fazer Putz, Misterion, você é muito maneiro Eu sei É questão se eu vou sobreviver até lá, né? Claramente não Estou me arrependido de uma pegada de São Espremi, mas não copio Mas não copio Fascinante E você quebrou o meu ventilador Só faço o que o chefe manda Americanos nojentos Vai, budão Você está mostrando serviço, senhor do pego Anda, vamos logo Não ajudou muito, né? Essa bagagem aqui Pra ser sincera Isso é que eu sou Hora de lançar a minha arma Tá, prontinho Agora eu vou matar todos vocês de novo Tá bom? Tá bom Você transformou sua paixão em trabalho, professor Carlos Eu admiro isso Que pena que morreu Tomara que tenha gostado Tá doido O bicho é muito forte O jogo tem o tempo inteiro O problema não é nem o dano O problema é que ele joga toda hora Se eu tivesse ficado apagado mais tempo, eu ia ficar de castigo Aí quebra muito Caos em ascensão Caos Legal Isso sim é um caos bem feito Tipo, e agora? Avançar no dia não ajuda mais nada Sei lá Esse carinha estava escondido no seu cu esse tempo todo? Vou chamar meu clone aqui pra dar uma força Bem na hora 430 de dano, ou vou jogar uma cure em área aqui? Hummm, tem que estar mais longe pra pegar a cure em todo mundo Cara, cura aí que eu acho que eu vou de combas e bebes Eu acho que eu vou de combas e bebes Tente agora, novato Use seu flatus fenomenal A gente tem esse tempo pra bater, vamo lá Agora seria uma boa hora para atacar crianças Preparam-se para a sua ruína Preparam-se para a sua ruína Preparam-se para a sua ruína Ah, ele tá brincando Ah, ele tá brincando mesmo Telefodora Ah! Papai, não me deixa ver ele brincando com a serramenta Pronto, tudo certo, manda brasa Telemonia e congelamento também Aí é foda Telemonia tudo Cara Cara Tudo destruiu eles Lá voeu Deve ter que colocar meu ultimate pra essa batalha aqui, vê F Oh, treta viu Não, o mistério revive só ele mesmo Que eu que nem imortal, né Mas o que eu posso pegar pra mim, ele ressurir todo mundo Vou pegar esse Já que ela é imune e enojada, mesmo não adianta ficar com esse ataque que eu tô Caraca, muito difícil essa luta, vê Alguém me tira daqui Socorro Ah, eu perdi o progresso que tinha colocado os bundos no cara já, vô Vão pular isso aqui Vão pular isso aqui Viu só? Não foi tão ruim, não é? Ah, você não vai fazer eu assistir tudo de novo, toda vez que eu morrer não Como é que eu pulo? Como é que eu pulo? O Professor Khaos, ele é bom porque ele coloca o Lakaia, o Lakaia distrai, mas... Então ele poderia colocar o mosquito, olha o bavilho do cara, né, então ele vai ajudar a tancar mais. Ou o Pimpu Humana, porque aí ele consegue dar escudo pra gente também, né, os dois são muito bons. Então acho que é isso. Aí aqui nos meus poderes, vou trocar pro de cura, esse aqui é inútil, vou trocar para... Deixa eu ver... Enfurecido bloqueio... Dá uma boa. Sangramento é muito bom de usar, esse dá mais dano. Esse daqui a gente pode trocar para... Esse aqui, de bater duas vezes. Mas eu vou ter só um ataque de dano, né, melhor não. É, acho que eu vou ficar com o da planta que eu estava mesmo. É que seguramente não acumula, então... Vai esses dois aqui. Deixa eu ver se ele está bom de alguma coisa... Deixa eu ver se ele está bom de alguma coisa... Hum... O furo hormonal aumenta 40% dos meus danos? Porque o outro aumenta 25% que eu estou usando, né. Então vamos pegar esse aqui de 40%. Acho que é isso, velho. Vamos lá. Seja calmo, primo. Vai ficar tudo bem. Desculpa, Caio. Mas eu estou cheio de fúria mutante, eu tenho que destruir vocês. Espera, espera, para tudo! Tem alguma coisa errada, doutor? Ufa, tudo bem. Só queria observar um super-herói geneticamente aprimorado transformar seus mini inimigos numa poça de sangue. Vejam que não estou aqui. Primeira coisa, vamos chamar o meu clone Agradeço pela ajuda, Novak Eu machuquei meu braço, foi só um arranhão, mas eu tenho energia, como coça Beleza Ai, cuidado com esse dedão, eu tinha uma verruga aí que estourou e infeccionou A gente podia comer um pedaço de peixe branco depois que eu transformar vocês em hambúrguer Cara, chama o Jimbo aí, foda-se Estão vindo direto na gente Ai meu Deus, eles estão nos atacando Obrigado tio Jimbo Senta fora, Edu, pipa humana Ferramenta em posição para disparar o segundo laser se preciso Ah, deu para atirar mil Ok Vixe, nossa amiga em paz, vilão Se ele bateu no escudo assim, é perfeito para a gente Dá para alguém escalar as minhas dobras e estancar esse sangue? Tenha cuidado Pode ir lá, novato É para calmo, cuidado com os olhos, esses óculos são de grau, você não tem de ser muito injusto Pronto, bem melhor É muito filho da puta, né Toma essa Você aguenta, pontão É, agora estava sem escudo, não tinha muito o que fazer Robem nas minhas ferramentas Eu escolho a dupla Isso foi desnecessário Ataque nem zero Focando para caralho Ah, acho que meu nariz está sangrando Ah, céus Tempo, tempo Eu preciso limpar os óculos Não temos como vencer A gente tem que resistir até amanhecer A peridora não aguenta pregação Como a gente vai resistir até amanhecer? Não sei, mas a gente tem que tentar Ok, acabou o tempo, já limpi meus óculos Capitão Diabetes, prepara o ataque Novato, seria uma boa você soltar aquele peito que faz a terra dar meia volta Seria Toma Yes Não consigo sacar o ambiente, só para responder e sair antes que fique estranho Agora é bater nele de diversas formas diferentes, vamos lá Estou me arrependido de uma pegada deção estranha, mas vou confiar muito melhor Será que ela é imune nas chamas? Não, vou guardar o ultimate para cura, vou guardar Fascinante, e você quebrou o ventilador Talvez precise terapia para superar isso Vai bundão Muito bem bundão Que pena que morreu, tomara que tenha gostado Já estou pronto para o equipamento pesado Corri de susto, o que foi isso? Ela está brincando comigo Chave de fenda da morte Essa saiu direto de um filme desse Ah, que nojento Minha vez Diabetes passando Tá, prontinho Agora vou matar todos vocês de novo, tá bom? É, e complicou tudo aqui para mim Pelo golpe, combatente Mas diabetes prevalecerá Estou me sentindo meio irado agora, não vou mentir Tá, ele não é imune as chamas Manda aí, então Existe uma pequena chance disso corrigir a sua miopia Ah, por favor, isso não foi nada mesmo Epa, ainda tem gente viva aqui embaixo? Né, calma Ah, droga É, comigo morto ficou difícil de controlar o combate Hora da justiça por conta Promi Brual Agora é sua vez, Tavato Vamo lá Vamo lá Vamo lá Tenho certeza que isso vai passar logo Vamo lá Vamo lá Enquanto isso, vamos acumulando escudo com o Capitão de Diabetes. Ainda tem escudo. Sente agora, novato. Use seus platos fenomenalos para fazer virar noivo. Está no meu turno. Prontos para o milagre? Homenagem ao escuteiro judeu. Enquanto isso, nos ajude Moisés. Nos ajude Moisés. Faça-se perdoar as dívidas e liberta os escravos. Uaaaah! Já é minha vez? É, na verdade não. A última coisa que eu quero agora é uma crise alérgica Você consegue, Budão Agora seria uma boa hora para atacar criança O Budão destruiu eles Lá vamos nós Diabetes passando Eu queria deixar todo mundo alinhado assim, mas não tem jeito Pronto, tudo certo, mata a brasa O Budão está fudendo legal com eles Não deu para ficar na frente dele para provocar Mas agora a gente faz isso aqui Já vai ter dois nós E eu uso eu mesmo para tankar Enquanto esse tanca, a gente bate com esses daqui Dois, diabetes Olha gente, o capitão diabetes é legal Isso aí, fica aí no cantinho quietinho Vamos ver Vamos ver o que iria reduzir esses idiotas assim Precura Capitão diabetes, o saúde da ferramenta Já, ok, valeu Mostra aí do que somos capazes, Budão E lá vamos nós Estou me arrependido de uma pegada versão estranha Deixar ele em chamas Deixar ele em chamas Deixar ele em chamas para tomar mais DPS Anda, vamos logo Você vai perder Desmonta eles O capitão diabetes vai pulverizar os pedaços Mostra para eles quem manda, novato Eu não vi o tu vai descuidando Olha de boa, olha de boa Tá, prontinho Agora eu vou matar todos vocês de novo, tá bom? Tá bom Você é bem-vindo para tentar Merda, ele caiu Ah, acho que o meu nariz está sangrando Tá piorando Minha vez? Ah, foi mal Eu também é desatento Capitão diabetes terá honra Ele dará o último golpe Vai lá, capitão diabetes Toma isso Caralho Meu Deus, cara Meu Deus, cara Incrível Sempre achei que o segredo era ter mais bundas Mas o que interessa é o que está dentro da bunda Foi isso que ela disse, eu acho Sei lá Ah, acho que a gente tem de um músculo Acho melhor parar de brincar Novato, você tá legal? Aquele último peito deve ter matado ele Impressionante, cara Nunca vi alguém soltar uma bomba daquelas Bem, espero que tenham curtido a visita Quem sabe vocês apreciem o que a engenharia genética tem a oferecer Vocês podem ir E não esqueçam de comprar uns presentinhos Loja de presentes? Sinta-se à vontade para olhar por aí antes de ir embora Quem sabe vocês queiram comprar uma camiseta sobrevivir aos mutantes Ou comprar uma foto da visita Meu Deus, cara Muitas coisas legais para recordar essa visita Porra, vamos dar o fora daqui Isso foi uma merda Sobe os créditos, eu acho Beleza, temos que deturar o corte Vamos contar para quem? Sei lá, que horas são? São a merda Ah, não O que foi, mistério? O novato peidou por tanta força que já é semana que vem Que? Dá uma olhada Estamos 10 dias no futuro Meu Deus Ótimo, o novato peidou a gente para semana que vem Porra, ferrou com a gente Porra, novato Cortlan vai assumir como prefeito hoje E é tudo culpa do novato Vamos, amigos da liberdade Dá para eu só deixar vocês morrerem, então Caralho É, o cu está como, né? O peito tem que ir com a bomba Amigos da liberdade É o Misterium Estou no gabinete do prefeito Vocês têm que ver isso Eu estou indo, cara Calma Amigos da liberdade Amigos da liberdade Obrigado.